Cantor famoso faz live de Roblox, doação de 10 milhões de Robux no Please Donate O quê? Não acredito! E maior queda de preço de um item limited na história do Roblox, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Com a popularização do Roblox, hoje é muito comum você ver famosos que jogam Roblox. Principalmente tiktokers famosos, às vezes até alguns atores famosos e às vezes até cantores. Inclusive a gente tem uma playlist que a gente fez aqui no canal de famosos que jogam Roblox. Vai lá assistir caso você não tenha assistido. Mas agora imagina um cantor famoso da época da sua avó fazendo live de Roblox. Foi há 84 anos. Bem, isso tá acontecendo e no momento que a gente tá gravando esse vídeo. O youtuber QuickCraft está fazendo uma live com o Rick Astley em 20 minutos. Sim, o cara do Rick Roll. O objetivo da live é arrecadar dinheiro para a Comic Relief e a Kids Relief. E talvez o Rick jogue um pouco de Roblox. Talvez vocês não conheçam o Rick Astley porque ele é um cantor muito famoso, mas da década de 80. Ele ficou muito famoso pra aquela música. Infelizmente eu tive que cantar porque eu não posso colocar um trecho da música aqui por causa do YouTube. Mas ele ficou muito famoso nos dias de hoje, principalmente porque ele virou um meme dentro do Roblox. Muitas pessoas recriam a música dele, só que numa versão ou com memes de Roblox. O que deixou ele muito famoso na comunidade de Roblox. Nunca nem vi. Foi quando o youtuber americano QuickCraft anunciou que ia fazer uma live com ele. Muita gente inclusive pensou que era mentira. Mas não, ele anunciou essa live pra duas horas da tarde de segunda-feira. No começo da live o Rick não tinha aparecido ainda, o que deixou muita gente achando que era mentira. Mas depois de alguns minutos, quem aparece na live? Sim, o próprio Rick Astley. É muito doido pensar um cantor tão antigo fazendo uma live de Roblox. Pra ter uma comparação, essa música que fez sucesso dele é de 87. Eu era uma criança quando essa música fez sucesso. Faz tempo. Então assim, minha mãe deve ter curtido. É como se, por exemplo, o Roberto Carlos fizesse uma live de Roblox com a gente. Adorei a comparação. Isso só mostra o quanto que o Roblox ficou popular. Mas claro que com a popularidade não vem só coisas boas, também vem coisas ruins. Inclusive, a gente trouxe um tempo atrás que tinha criminosos usando o Roblox pra pedir resgate. É isso mesmo. E agora tem novo crime envolvendo o Roblox e o Robux. Criminosos estão usando o Roblox pra fazer lavagem de dinheiro. Meu Deus. Centenas de usuários do Roblox podem estar envolvidos em lavagem de dinheiro. Pra vocês que são mais novos e não sabem o que é lavagem de dinheiro, é basicamente você pegar um dinheiro que é ilícito e transformar em lícito. É como se você pegasse, por exemplo, um dinheiro do crime organizado, abrisse um cassino falso, passasse esse dinheiro pelo cassino pra parecer que esse dinheiro é legal, que veio do cassino. Quando na verdade veio do crime. Basicamente é isso que é a lavagem de dinheiro. Ah, agora eu entendi! De acordo com o novo processo judicial, mais de 300 usuários do Roblox estão supostamente lavando dinheiro usando a moeda do jogo para comprar produtos falsos no jogo. Eles parecem estar usando a plataforma Roblox para enviar dinheiro um aos outros comprando itens falsos. O meio altamente ineficiente e caro de transferir dinheiro, que sugere que eles podem estar envolvidos em lavagem de dinheiro. Basicamente eles rastrearam que tinha vários usuários fazendo compra e venda de vários itens entre eles mesmos. É como se eu e a Fernanda ficassem comprando um do outro sempre. Eles acharam essa atitude suspeita. Suspeito! E que podem estar usando basicamente isso pra poder fazer lavagem de dinheiro, já que fica muito difícil rastrear já que envolve Robux na compra. Então eles acreditam que usuários estão criando itens falsos dentro do Roblox pra colocar a venda só pra poder fazer essa lavagem de dinheiro. Já que depois da venda, o vendedor atingindo pelo menos 30 mil Robux, ele pode trocar por volta de 375 dólares. Então eles estão usando a plataforma Roblox pra poder fazer essa lavagem de dinheiro. É aquilo que o Victor falou, né? O Roblox tá cada vez ficando mais visado, inclusive por pessoas mais velhas, né? Porque é um pouco difícil acreditar que uma criança ou adolescente vai fazer crime organizado, lavagem de dinheiro no Roblox. Então isso tem dedo de gente adulta mesmo. Certamente que sim! Um dos mapas mais populares da atualidade é o mapa Please Donate. Porque basicamente você pode usar ele tanto pra receber como mandar doações de Robux. O que muita gente não sabe é que o Please Donate tem uma animação específica de acordo com a quantidade de Robux que você doa. Por exemplo, doando Robux baixo, ele simplesmente aparece algumas moedinhas. Já doando 100 mil Robux, é uma explosão de moedas. A animação mais alta que existia até hoje era a de doação de 1 milhão de Robux. Onde basicamente choviam meteoros e moedas no jogador. Mas era a que existia, porque o Ryzen, o criador do Please Donate, acabou de criar uma nova categoria. Que é a doação de 10 milhões de Robux. Minha nota não tem moça! E aí você pode estar pensando o que pode ser mais espetacular do que uma chuva de meteoros e moedas. Que tal um Ryzen gigante aparecendo no mapa e explodindo tudo com luz? Agora deixa aí nos comentários se você gostaria de receber 10 milhões de Robux de doação. E quem não quer, né? E quem não quer? Eu não sei se vocês lembram, há algum tempo atrás a gente trouxe uma notícia de uma usuária. Que ela tinha ficado a jogadora mais rica do Roblox, basicamente com a compra de um item só. O item em questão foi o vestido floral da Carolina Herrera. Ela basicamente comprou todas as peças desse vestido. O que fez com que o preço subisse muito e tornasse ela por algumas horas a jogadora mais rica do Roblox. Apesar depois dela perder o posto com a queda do valor do item, ela ainda continuou sendo uma jogadora muito rica. Mas recentemente esse item teve uma queda histórica no preço, fazendo com que ele se tornasse o item que teve perda de valor mais alto na história do Roblox. O vestido floral foi de 724 mil rap para 851 rap. O usuário Code Cosmetics tem 269 desses vestidos. Isso fez com que seu valor caísse para 200 milhões. Levando a maior perda de valor em um único dia na história de negociações. Pra você que não sabe, rap é preço médio recente. É mais ou menos a média do valor que o vestido tá sendo vendido. Agora eu saquei! Apesar dele ainda valer muito, tá valendo por volta de 800 mil Robux, ele já chegou a valer 2 milhões de Robux. Mas o que causou a queda desse preço? Por que que ele caiu tanto a média? Não sei. Por aquele velho golpe que a gente tem trazido algumas semanas aqui. Onde jogadores estão comprando e vendendo esse item por apenas 1 Robux pra fazer com que o preço caia. Então os mesmos jogadores estão vendendo e comprando esse item por 1 Robux simplesmente pra poder baixar o preço. Baixando o preço eles compram mais barato e depois podem vender por um preço mais alto. Isso aumenta muito a preocupação justamente porque está prestes a ser lançado os itens limiteds UGC. Então muita gente especula que isso pode acontecer muito forte no lançamento dos itens. É, ainda mais que os criadores UGC vão poder lançar 1 item por dia limited, né? Exatamente. Então vai flodar o catálogo do Roblox de itens limiteds e isso pode ser uma das causas. Inclusive a lavagem de dinheiro. Muita gente pode criar itens de valores mais altos fazendo com que não tenham que vender tantos itens pra poder fazer essa lavagem de dinheiro. É tudo um mecanismo. É tudo um ciclo sem fim. Conspiração! Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. A gente não teve muita notícia essa semana justamente porque teve 1º de abril e teve muita notícia falsa. Mas do decorrer da semana deve sair mais coisas. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho